Taupin Tom vs Taupin Juan Deixa o like agora, não deixe pra amanhã Versão do mal e mais legal do gato Tom, eu sou o Juan Tome cuidado comigo, não jogue o meu jogo às três da manhã Eu sou sinistro, eu como lagarte, charrato e até mais barata Minha rima é tipo minha poção da morte, ela te mata Vou te invadir de madrugada pra te dar umas porrada Tu é tão fraco que leva uma surra no próprio saco de pancada Se eu quiser fico rimando e te amassando até amanhã Pode ver gatinho Tom, cê não tem chance contra o Juan Eu sou um gato Tom, com muito flow, se liga no meu som Tô sempre no tom, na rima eu tenho um dom Você pede feio porque você não é bom Olha só essa minha cópia, muito engraçado, coitado Bicho zoado, boca se lava e o olho esbugalhado E essa tua pele é muito intrigante, que coisa mal feita, é impressionante Nunca vi um gato com pele de elefante Falou da poção da morte, a única coisa legal do teu jogo Ver tu explodir, depois voltar mais feio e sem o olho Eu explodo e nunca morro, sou uma entidade do mal e sagaz Se eu te explodir, toma vez, você não volta nunca mais Então gato Tom, me deixa em paz Fica aí no seu joguinho chato, que ninguém joga mais Mais de um bilhão de downloads, e o meu jogo ainda está bombando Tu acha que é famoso, só porque o net tá jogando? Seu jogo que é chato, não tem nada pra fazer E eu tava pensando, não sei porque cê tem cama Se tu dorme flutuando Enquanto eu durmo, fico flutuando E também fico te escutando E posso repetir tudo o que cê tá falando E você que enquanto dorme, sonha que tá conquistando Mas do jeito que você é feio, conquistar a Angela só sonhando A Angela é minha namorada Isso é fato, eu conquisto quem eu quiser Sou um gato, muito gato Tenho vários amigos também Já você é o contrário Vai ficar sozinho no seu jogo chato Batendo pra cara no cano do Mario Que cano do Mario, que? Mano, cê tá louco? Meu jogo tem um minigame do cano Mas é você que perde esgoto Porque tu só tá falando besteira Gato tosco, antes de vir batalhar Aprende a rimar pelo menos um pouco A minha rima é besteira Então vou falar mais uma Tu é só uma cópia tosca Fica quieto e se acostuma Com a minha vitória Porque cê perde pra mim Pode ir se contorcendo Na batalha eu te explodi Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixe o like Obrigado por assistir até o final